Começa agora mais um resumo da semana com as principais notícias da nossa região. E no sábado, dia 13, o Hospital Geral do Pirajussara, junto com a Secretaria de Saúde, Taboão da Serra, SAMU, GCM e Corpo de Bombeiros, fizeram simulados de acidente entre carro e ônibus para aprimorar os atendimentos em caso de emergência. E um segurança da UPA, a Quiratada, agrediu uma acompanhante que aguardava o atendimento da esposa. O caso teve grande repercussão nas redes sociais e nos telejornais. Ele foi demitido e o agredido registrou boletim de ocorrência no Distrito Policial. A região do Jardim das Margaridas e comunitário ganhou no domingo, dia 14, o Centro de Cultura e Esporte, que fica na rua Fernando Pessoa, no número 508. No local serão oferecidas aulas de diversas modalidades, como Karatê, Capoeira, Judô, Zumba e Balé. Entre outras, acidente grave na região de São Lourenço da Serra, envolvendo ônibus e caminhão, deixou 28 pessoas feridas na segunda-feira, dia 15. E os vereadores de Taboão aprovaram o projeto de lei que cria o mês Abril Laranja, dedicado à realização de campanhas de prevenção contra a crueldade dos animais no município. A lei é de autoria dos vereadores André Egídio, junto com Eduardo Nóbrega e Joyce Silva. A audiência na Câmara Municipal discutiu, na quarta-feira, dia 17, a Lei de Diretrizes Orçamentárias de Taboão da Serra para o ano de 2020. O projeto final será enviado para votação ainda neste semestre. A Prefeitura de Embudasartes decidiu cancelar a prova aplicada no domingo para o concurso de Guarda Civil Municipal, após uma série de denúncias de fraude. Os inscritos farão nova prova no dia 19 de maio. E no dia 1º de maio acontece em Taboão da Serra a 14ª edição da Corrida do Trabalhador. As inscrições podem ser feitas neste endereço abaixo. E na descrição deste vídeo tem os links das matérias completas. Siga o Taboão em Foco no Facebook, Instagram e Twitter. E veja mais vídeos em nosso canal no YouTube. Até sexta-feira que vem!